Minimalismo não é você abrir mão de conforto, de prazer, de lazer, das coisas que fazem sentido para você. É justamente um movimento ao contrário, é você eliminar os excessos para que daí você possa desfrutar das coisas que fazem sentido para você. E quando a gente elimina os excessos, quando a gente começa a eliminar os excessos físicos que estão na nossa casa, mas os excessos de várias áreas da nossa vida, a gente começa a identificar melhor o que realmente é essencial, o que realmente é importante, o que faz a diferença para a gente, o que traz bem-estar, o que traz qualidade de vida. Então, o minimalismo, ele é a gente ter um olhar mais consciente para quem nós somos, para o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz sentido para nós. E a partir daí, a gente começar a identificar esses excessos e fazer os processos de desapego de tudo isso que a gente não quer mais carregar. Aqui eu digo que são as cargas físicas, emocionais, psicológicas, que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Nós somos o tempo todo estimulados a consumir mais. A minha formação é na área de turismo e de hotelaria, então eu trabalhei muitos anos com hotelaria 5 estrelas e na área de turismo com vendas, mas eu já estudei muito marketing e atuei na área de marketing, tanto de hotéis como de turismo. E é a mesma coisa para marketing de produtos, né? Produtos físicos. O papel do marketing é gerar o desejo sobre aquele produto, é gerar a necessidade daquele produto. Então, muitas vezes, tu não tem necessidade de um produto, só que por influência da mídia, o marketing é tão bem feito que ele te faz acreditar que tu tem necessidade daquele produto e de que aquele produto vai resolver todos os seus problemas. E que quando finalmente tu tiver aquele produto, aí então tu vai ser feliz. Então, a gente vive muito nisso, no futuro. Quando eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela roupa, aquele sapato, aí então eu vou ser feliz. É do Barry Schwartz, que escreveu o livro Paradoxo da Escolha. Ele tem até uma palestra do TED Talk, se vocês procurarem no YouTube, tem em português. Que ele fala que quanto mais escolhas a gente tem, mais é difícil da gente escolher. E sempre que a gente faz a escolha, a gente cria no nosso cérebro um processo que é de arrependimento. Porque eu tenho muitas opções de escolha. E aí eu tenho dificuldade de fazer a escolha. Quando eu faço, aquilo me gera uma felicidade momentânea, instantânea. E aí, pouco tempo depois, aquilo já se tornou corriqueiro, já se tornou normal. Se é um objeto, ele vai ficar esquecido na minha casa. E aí, eu vou buscar uma outra fonte de felicidade, através de uma outra escolha. Só que, como eu percebo que aquilo que eu escolhi, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. Digamos que eu preciso comprar um tênis. Eu tenho necessidade de um tênis, ou o marketing criou um desejo de um tênis na minha cabeça. E aí, eu vou e olho várias lojas, olho sites, e aí tem uma quantidade infinita de modelos de tênis. E aí, eu escolho aquele tênis. E ele me gera aquela felicidade instantânea, ele me gera uma dopamina. A compra gera essa dopamina, esse prazer instantâneo. E aí, eu percebo usando aquele tênis que ele não é tão confortável, que ele não é tão bonito, que não era exatamente o que eu queria. E aí, eu me arrependo dessa minha escolha, porque eu tenho várias outras opções. A gente cria essa expectativa que aquilo vai nos dar felicidade e gera felicidade momentânea, mas não é contínua. E a gente acaba se arrependendo da escolha que a gente faz. Então, um dos grandes benefícios do minimalismo, eu acho que é a gente entender o que realmente é necessário, o que realmente é importante, o que realmente eu preciso. E a gente criar uma certa defesa desses estímulos da mídia, dos comerciais e das outras pessoas, pra gente não comprar coisas desnecessárias. Porque é tempo e é energia, né? O dinheiro, a gente trabalha pra receber o dinheiro em troca, mas enquanto a gente trabalha, a gente tá colocando o nosso tempo e a nossa energia ali. Tu gasta o teu dinheiro e tu tá gastando o teu tempo e tu tá gastando a tua energia. Então, o minimalismo traz muito essa consciência, da gente saber realmente o que é essencial, o que é necessário. Outro grande benefício do minimalismo é com relação às finanças. Porque a gente começa a ter mais consciência, a gente começa a evitar compras desnecessárias. Então, a gente faz um melhor uso do nosso dinheiro. Eu sempre falo pras pessoas, né? Que maneiras muito fáceis da gente evitar compras por impulso é a gente se fazer algumas perguntas. Quando a gente estiver diante de um ato de compra. Então, você se perceber diante desse ato de compra e se questionar se você realmente precisa daquele item ou se ele é um desejo, né? Se ele é uma promessa de felicidade, de prazer, de beleza, de alguma outra coisa. Ou se realmente é um item necessário pra você trazer pra tua casa. De você se questionar onde que você vai guardar isso, né? Qual vai ser o lugar disso na tua casa? Porque todos os objetos que você tem, eles têm que ter um lugar dentro da tua casa. Eles têm uma casinha dentro da casa. Se questionar onde que isso vai ser guardado. Se perguntar se você pode pagar por isso à vista. Porque se você for se endividar pra pagar isso, talvez seja um não pra essa compra, né? Se você tiver condições de pagar por isso à vista, então já é uma outra questão. E você trazer mais essa consciência, você se questionar também qual é o sentimento que tá ali. Que muitas vezes a gente compra porque tá carente, porque tá triste, ou porque tá feliz, ou porque tá ansiosa. A gente acaba usando a compra pra nos presentear, ou pra preencher algum vazio, ou pra nos recompensar por algo bom ou algo ruim que aconteceu. Então, o minimalismo traz esse benefício da gente ter mais consciência sobre como a gente usa o nosso dinheiro. São inúmeros benefícios. A casa fica mais fácil de limpar, de organizar. Você gasta menos tempo mantendo tudo isso, né? Você passa a ter só os teus preferidos. Isso é independente do tamanho da casa. Eu moro numa casa hoje, numa casa móvel, que é uma tiny house de 27 metros quadrados. E eu já tive algumas alunas, né? Pessoas, né? A Marcela foi aluna da minha mentoria, eu tenho outros cursos de me perguntarem, ah, mas quando você for pra uma casa maior, que é a minha intenção, por causa dos meus filhos, estão crescendo, né? Então, precisam precisar de mais espaço. Você acha que você vai preencher essa outra casa? E aí eu falo, olha, com a consciência que eu tenho hoje, não. Porque eu gosto de abrir os armários e ver que eles não estão cheios. Eu gosto de ter as coisas mais organizadas e mais limpas. E a poluição visual me causa muito cansaço. Me causa estresse, me causa ansiedade. E isso tá em pesquisas científicas, né? Do quanto o acúmulo físico prejudica na nossa saúde mental. Então, acho que esse é um dos maiores benefícios do minimalismo, é a gente aliviar sintomas de estresse, sintomas de ansiedade, quando a gente passa a ter menos coisas, menos carga, né? Tchau, 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 tchau.